Hello people! Hoje nós vamos conversar sobre esse lançamento incrível da editora Devir, A Liga Extraordinária, A Tempestade. Esse aqui é o volume final dessa saga de 20 anos, do Alan Moore e do Kevin O'Neill. Eles começaram isso aqui em 99 e encerram em 2019. Então esse aqui é o quarto volume, certo? Nós temos o volume 1, volume 2, que foram compilados aqui numa edição bastante robusta, também pela Devir, que é a 1898, certo? Recheado de extras. E nós temos também o Século, também lançado pela Devir, excelente. Vamos fazer reviews deles depois. Fora essas edições, nós temos também o Dossier Negro e a trilogia Nemo. E aqui nós chegamos no A Tempestade, que encerra tudo. E o A Tempestade encerra também, por assim dizer, a carreira do Moore e do Kevin O'Neill, que se aposentaram após a publicação desse petardo, dessa belezura. Então, vamos para a edição. Para quem não conhece, o A Liga Extraordinária trata de uma iniciativa do Moore e do Kevin O'Neill, no primeiro volume, de reunir personagens da literatura vitoriana. Então, nós tínhamos Jekyll and Hyde, Dorian Gray, Mina Harker, vários personagens da literatura de ficção. E isso foi expandindo e tomando proporções interessantíssimas, de modo que o que vocês têm aqui no A Tempestade é uma junção absurda de referências. Então, vocês têm aqui o Dust Cover, certo? Que eu acabei de remover. O trabalho da Devir é sempre primoroso nessas edições. E aí, sem o Dust Cover, nós temos essa capa maravilhosa. Maravilhosa. Certo? O fitilho. A gente vai falar sobre esse fitilho daqui a pouco. E aí, nós temos Liga Extraordinária, A Tempestade, Alan Moore, Kevin O'Neill. Para vocês saberem, saíram duas edições aqui no Brasil desse volume de A Liga Extraordinária. Um volume era o que eles chamavam de regular, que ele acompanha esse óculos. É um óculos 3D necessário para algumas partes da história. Quem lê o dossiê negro, por exemplo, já está acostumado, certo? E se você comprar essa edição limitada, você também teria os cards com os personagens, certo? Aqui. Olha só. Incrível. Além dos cards, nós vamos ter Paper Toys dos personagens, né? Que vocês podem vestir. Não sei se alguém vai chegar a recortar isso e fazê-lo, mas... Também temos um poster com as capas originais. Então, você abre aqui e você vai ter as capas originais formando dois posters maravilhosos. Da Liga Extraordinária. Tudo isso, gente, não vem solto, tá? Vem um envelope aqui no final da edição. Certo? Então, como eu disse para vocês, a edição, ela é recheada de referências, certo? Vocês têm a arte do Kevin O'Neill, que é bastante peculiar para algumas pessoas. O Kevin O'Neill é sempre aquela pessoa do âmio ou odeio, né? Então, ele tem um estilo muito interessante, que eu adoro. E aí você vai poder se deliciar, caso você seja uma dessas pessoas que curte o estilo do Kevin O'Neill. Eu acho ele brilhante, tanto aqui quanto no Martial Law. Como eu tinha comentado, o quadrinho, ele é absurdamente recheado de referências. Vocês vão ter coisas aqui, desde o conto We, que inspirou o nome de 1974, do George Orwell. Vocês vão ter toneladas de personagens. Não dá nem para começar, assim, a listar a quantidade de gente que vocês vão ter aqui. Inclusive, referências aos próprios heróis da DC e da Marvel. Como, por exemplo, Mulher Maravilha tem referência a uma história dela. O Moore e o O'Neill amam brincar com essas coisas. Inclusive, vocês vão perceber que o Alan Moore, ele emula muito bem outros escritores, né? Existem momentos, por exemplo, em que você precisa de algo meio Stan Lee. E ele consegue te dar um Stan Lee. É impressionante. Um trabalho incrível, incrível. Inclusive, dizem que ler o Liga Extraordinária Tempestade do ponto A ao ponto B, né? Do início ao fim, é algo que é impossível. Você não vai compreender a história bem. O ideal é que você leia com os annotations, que você encontra facilmente na internet. Existem annotations, na verdade, para todas as edições do Liga Extraordinária, certo? Só que, por enquanto, vocês só vão ter em inglês. Essa aqui é uma das páginas, por exemplo, em que vocês vão poder usar o óculos 3D. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. E que vocês se deliciem lendo isso, tanto quanto eu. Vejo vocês na próxima. E que vocês tenham gostado.